Olá, amigos! Em Campos, 300 professores estão sendo convocados para o retorno às aulas. Em São Francisco, serviço odontológico volta a ser oferecido pela Prefeitura. Em Presidente Kennedy, polícia prende dois suspeitos de serem autores do homicídio contra o vereador Capixaba. Mãe, acusada de vender o filho recém-nascido. Pessoas que nasceram no mês de outubro já podem sacar o auxílio emergencial. DETRAN retoma a vistoria itinerante. Ministério da Saúde diz que jovens de 12 a 17 anos serão incluídos no Plano Nacional de Vacinação. Essas e outras informações a partir de agora no resumo de notícias do blog do Carlos Jorge. Carlos, Carlos Jorge, Carlos Jorge Show! Quarta-feira, 28 de julho. Muito prazer, eu sou o Carlos Jorge e este é o resumo de notícias diário. Dez minutos de informações importantes, resumidas, que podem mudar a sua vida. Em Presidente Kennedy, a Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira dois homens suspeitos de serem os executores do vereador Marquinhos Costa Longa. O parlamentar foi assassinado a tiros no dia 27 de maio na localidade de Alegria. Ele foi pego em uma emboscada, estavam no veículo a vítima, a esposa da vítima e um amigo do casal. Nesta manhã, a polícia prendeu dois suspeitos, não revelou ainda para a imprensa a identidade desses suspeitos. O caso segue em segredo de justiça. A gente aguarda o desenrolar desta prisão. Então, provavelmente, deve ter uma coletiva ao longo do dia ou amanhã. E a gente vai acompanhar de perto este caso emblemático que chamou a atenção da imprensa capixaba e de toda a região, que foi o assassinato brutal de um vereador, o Marquinhos Costa Longa, que era muito conhecido na área da agricultura, sempre atuou na área da agricultura, e resolveu seguir a carreira política. Em campos, a prefeitura está convocando 300 professores substitutos. O pessoal que fez o contrato temporário em 2018, a prefeitura está convocando para o retorno gradual às aulas. Então, você que fez o contrato para trabalhar na prefeitura como professor substituto, saiu no diário oficial de ontem a relação dos 300 nomes que devem comparecer de hoje até o dia 4 de agosto na Secretaria de Educação para a retomada do contrato temporário. Quem não comparecer neste período terá o contrato rescindido e quem solicitar um retorno tardio devido a problemas de saúde deverá apresentar documentação de atestado de saúde que comprove a impossibilidade de assumir. Portanto, você, professor que está desempregado, que tem um contrato com a prefeitura de campo, saiu no diário oficial de ontem. E você, já comprou o seu gás hoje? Ainda não? Eu indico o Almeida Gás. O Almeida Gás, em São Francisco da Itabacuana, atende em todo o município, de Barra a Gargaú. Barra a Gargaú, você encontra o gás do Almeida Gás. Vamos energizar? Ultragás está com você para somar. Em São Francisco, Almeida Gás é o parceiro da Ultragás. Entregue em todo o município de São Francisco. Rápido e seguro. Ligou? Pediu? Chegou? Almeida Gás. E outra informação importante. Está vendo esse número aqui na tela? Você pede o seu gás pelo WhatsApp neste número e ganha, na hora, um desconto em dinheiro. Almeida Gás, atendendo em todo o município de São Francisco da Itabacuana. São Francisco é show! Apresentação, Carlos Jorge. Bem, meus amigos, vamos falar aqui de Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou que serão incluídos no Plano Nacional de Vacinação adolescentes de 12 a 17 anos. A previsão do Ministério da Saúde é que até setembro, todos os brasileiros com idade de até 18 anos já terão tomado pelo menos a primeira dose da vacina. Essa expectativa, muito otimista do Ministério da Saúde, espero que seja cumprida, agora é incluir adolescentes de 12 a 17 anos também no Plano Nacional. Esse pessoal só vai ser incluído depois que, pelo menos, a população de até 18 anos tenha tomado a primeira dose. É uma boa notícia aí, incluindo jovens de 12 a 17 anos. A Covid em São Francisco, a Prefeitura está vacinando pessoas com 40 anos ou mais. Já tem alguns dias que não muda a faixa etária. Não sei se é por falta de vacina. Não sei se é seguindo o cronograma do Ministério da Saúde, mas já tem vários dias que não sai da faixa dos 40 anos. E a gente aguarda ansioso aí que essa faixa etária possa ser reduzida. Uma outra informação importante agora para os motoristas. Devido a vários problemas no estado do Rio de Janeiro, não foi só a Covid, mas foi problemas de fraudes, corrupção, muita corrupção no Detran do estado do Rio de Janeiro. O Detran ficou praticamente sucateado no estado do Rio de Janeiro e agora retorna aos poucos ao atendimento itinerante para cidades que não têm a unidade do Detran. Por exemplo, em São Francisco tinha o serviço de vistoria itinerante. O pessoal aqui de São Francisco fazia vistoria no centro da cidade, ficava bem mais fácil. Hoje está acontecendo em Paraty. O Detran não divulgou a lista da data de todo mês de agosto, mas assim que divulgar a data de São Francisco e dos municípios vizinhos onde não tem unidade do Detran, a gente vai divulgar aqui que é uma coisa boa para São Francisco de Itabapuânia que nós não temos a unidade do Detran. Nascidos no mês de outubro já podem gastar, investir o seu auxílio emergencial. É pouco dinheiro, mas é bem-vindo num país com 14 ou 15 milhões de desempregados e outros tantos que desistiram de pedir emprego. Então, se você nasceu no mês de outubro, já pode usar o seu auxílio emergencial. E aproveite, pai, lá no açougue do Arialdo, do meu amigo Robinho, para comprar aquela carne fresca, não é verdade? Você quer comprar uma carne de qualidade, uma carne de procedência, com muito bom preço. Preço bom, apesar da alta no preço da carne, o açougue do Arialdo é um dos açougues com preço melhor ainda em nossa cidade. Ali no caminho das praias você encontra o açougue do Arialdo. Que coisa linda que está o açougue do Arialdo. E agora fazendo uma reforma e em breve estará sendo inaugurado o supermercado do Arialdo. Aguarde, vem aí o supermercado do Arialdo. Deixar um grande abraço aqui ao Robinho e toda a equipe do açougue do Arialdo. É um parceiro forte também aqui do grupo de comunicação aqui do nosso blog, dos canais de comunicação do blog do Carlos Jorge. Um abraço, Robinho, para você. E obrigado pela parceria, pela audiência e pela confiança em nosso trabalho, no trabalho aqui da nossa empresa. Vamos falar aqui de um assunto muito sério, minha gente, que chamou, chama atenção todos os dias. O que a droga não faz na vida de um cidadão? Polícia prendeu uma mulher acusada de vender a filha recém-nascida. É verdade. Esse fato aconteceu em São Pedro da Aldeia, mas a mulher é moradora da localidade de Três Vendas. Ela vendeu a filha recém-nascida pelo valor de R$ 200,00. R$ 200,00 o preço da filha recém-nascida vendida pela mãe. O casal foi, a mulher, o caso sendo investigado pela polícia da região dos Lagos. O casal foi detido. A mulher também está sendo investigada. E, segundo a polícia, ela vendeu a filha recém-nascida para comprar drogas. É verdade, comprar drogas, infelizmente, é uma realidade constante em nosso país. A gente vê o que a droga tem feito em nosso país. Está muito complicado, mas vida que segue é importante a gente estar protegendo a nossa família, protegendo nossos filhos, porque a droga está muito presente. Bem, pessoal, nesta quarta-feira eu tenho um convite muito especial para fazer. E começa hoje o atendimento noturno do restaurante Frigideira. Restaurante e churrascaria Frigideira. A partir desta quarta-feira, de quarta a sábado, de 7 da noite até a 0 hora, conhecido também como meia-noite, você vai encontrar caldos, porções, petiscos, feijoadas, churrascos, cerveja gelada. Para quem não gosta de cerveja, um suco, um refrigerante, sorvete. Restaurante e churrascaria Frigideira, dia e noite. Você almoça e você, à noite, pode saborear caldos diversos, deliciosos. A partir de hoje, de quarta a sábado, de 7 da noite até a 0 hora, vulgo meia-noite. Restaurante e churrascaria Frigideira, no Portal de São Francisco. Por hoje é só. Grande abraço. A gente volta amanhã com mais um resumo de notícias do blog do Carlos Jorge. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Quer anunciar? Mande um zap para a gente. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho